E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste e último dia na terra E o vídeo de hoje tá espetacular porque nós vamos utilizar o dedo do meu kakefi Liberou pra gente lá naquele evento novo ali do comboio atacado Nós vamos com tudo aí, vamos ver o que tem dentro daquela sala lá Vamos abrir os caixotes do saguão e vamos ver o que tem mais aí pra gente fazer aí na brincadeira aí, tá galera? Então brota o like de vocês aí, arrebenta no like aí, conto muito com o apoio de vocês Essa atualização pegou geral de surpresa aí, eu curti a atualização, beleza? Eu achei legal a atualização e eu vou tá trazendo pra vocês como que funciona Será que a gente consegue uma peça da Winchester? Pode ser que a gente consiga né galera, pode ser que a gente consiga uma peça da Winchester Então o que a gente vai fazer aqui galera, nós vamos partir direto pro nosso, porra, nosso bunker É nosso bunker aquela parada lá cara, nosso bunker Vamos ver aqui como é que tá aqui, a nossa reputação aqui é fraquinha cara, olha isso Na outra conta já até passamos, beleza? É o que é isso? Ah, eu tenho que liberar as paradas pra eles poderem ir embora galera, pra eles poderem ir embora Não vou liberar agora não, beleza? O acordo vai ficar, você vai ficar mofando aí galera, vai ficar mofando aí, beleza? Show de bola, vamos pegar nossa motoca aqui, vamos partir com tudo lá pro bunker E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, porque aqui a cobra vai fumar, mano A cobra vai fumar, beleza? O comboio tá ali ó galera, o comboio tá ali, vamos direto aqui pro bunker, aqui vamos botar um correr Haha moleque, brota o like, brota o like que a parada aqui é insana aqui Eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? E vamos lá, toda vez que tem atualização aí, tem coisa diferente no jogo E pode ser que dê bom pra gente aí, tá galera? Pode ser uma paradinha legal aí, vamos ver o que tem de novo aqui nessa parada aqui Primeiro eu vou abrir as paradas do sabão, pra deixar aquele suspense boladão Vamos lá, vamos com tudo aí galera, vamos com tudo Galera, brota o like aí, dá essa moral, tá? Pô, tá complicado aí a galera não tá dando like Pô, não sei o que tá acontecendo, beleza? Nessa conta aqui eu não tenho cachorro Na conta nova eu consegui o cachorro Impressionante isso Mas tá maneiro, beleza? Vamos lá, vamos ver que... Com a senha aqui galera, é 03088 03008 É isso aí mesmo Beleza? Eu que falei errado a parada aí, beleza? Vamos lá, vamos invadir aqui, ó Tô sem roupa nenhuma, porque eu sei que eu vou pegar ali, tá? Pra gente poder fazer as nossas remissões Eu vou pegar ali no banco, que é ali de boa, ali Vamos que vamos Será que vai vir coisa de moto aí, cara? Tomara que não venha, tomara que a KFI deixe pra vocês aí Que já não tem, que não tem a moto, beleza? E vamos lá, abaixadinha aqui, ó Vai ser só na porrada aqui, mano Vai ser só na porrada, na mão mesmo Pra poder a gente mostrar pra vocês Que a gente aqui é braço forte mesmo Pega ele por trás E vamos ver quando a gente tira de dano 18, 18, boa Só na cara Boa, na barriga Direito, esquerda Esquerda, esquerda Agora Rapaz Esmaguei ele, mano Mas ele tirou bastante vida nossa, cara A gente tá sem... Sem armadura, né? Vamos comer aqui, ó Beleza, show Nossa, é 40 ali Tá bonito Esse é de 80, tá galera? Esse é de 80, beleza Show Tiramos 18 Só isso Só de direita Eu sou destro, galera Eu sou destro Olha isso Olha lá Agora eu dei de esquerda Pra ele cair e capotar, malanda Haha, moleque Vamos botar logo aqui, galera Vamos botar logo aqui Uma caixinha aqui Vamos abrir logo Vamos equipar aqui Pra gente não ficar Perdendo tempo com esses otários Vamos ficar perdendo tempo Com esses otários Não, vamos pegar logo aqui Vamos equipar aqui Vamos equipar aqui Show de bola, ó Olha isso Como que vai ficar, galera Como que vai ficar Vem uma glockzinha aqui Vou botar essa glockzinha aqui E eu vou dar Pasada nele, galera Vou dar pasada neles ali Vamos lá Vamos lá Essa pequena escapar Beleza Show de bola Vamos lá Dá uma só nele Boa A pai é bruta, né, malanda Olha lá A pai é bruta Vamos lá Coloca aí o cupom aí Beleza Show de bola Vamos pegar logo esse otário Aqui por trás Vamos lá Vamos dar duas nele aqui Beleza Show Já era Capotou 26 Vamos abrir logo esse Vamos abrindo Vai que mudou alguma coisa Nessa atualização aí, né, galera Ah, pode ser que tenha mudado, né, cara Oh, martelo Show de bola Martelo na minha Conta Aquela conta nova lá A gente precisava de martelo, cara Aí Opa, pega aí Abre aí Vamos ver Tomara que venha coisa boa aqui, hein, galera Nessa lixeira aí, né Vamos ver, vamos ver Olha, vem um cupomzinho aí Tá maneiro Vamos colocar aqui Vamos abrir aqui O cupom amarelo Show de bola Vamos ver o que vai vir pra gente aqui Beleza Show Opa Gostei AK-47 Uma glockzinha Motor Olha, essa gente aqui é muito difícil, tá O resto é mais ou menos, tá, galera O resto é mais ou menos Vamos jogar essa parada pra lá Aliás Não, esse combustível eu vou pegar Que eu já vou jogar na minha moto Essa parada eu jogo pra cá A glock eu vou jogar pra cá Eu vou só de glock, hein, galera Eu vou só de glock na parada aí Isso mesmo, beleza Vou pegar logo o combustível daqui, galera Vamos pegar o combustível daqui Que a gente vai pegar e vai jogar lá Tá, agora vamos no terceiro aqui No terceiro caixote aqui Vamos ver se mudou alguma coisa Beleza Show Vamos ver agora, galera Vamos ver Opa, 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 opa Guidon dianteiro, galera É o garfo dianteiro, né É, infelizmente Putuba tá vindo Pra vocês não tá vindo Olha essa daqui Caraca, malandro Show de bola Pra gente poder fazer as invasões Olha aí Ai, moleque Tá lindo Tá lindo demais Tá topzera demais Quem sabe no próximo vídeo aí, galera Eu traga Pra vocês Eu trago pra vocês aí É, pegando disquete, tá, galera Abrindo a caixa do disquete Vamos lá Vamos botar um abrir aqui, galera Opa, opa Show de bola Olha isso Ai, aqui é pra ativar o negócio do dedo, ó, galera Olha lá Boladão, né, galera Tira um print aí, tuba Tira um print aí Porque essa parada aqui é top Essa porra aí é feia Pra caraca Não podia ser uma mão, que fi Não, vem lá com o dedo do meio Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos rodear aqui Lá que tem uma coisa secreta aqui Não tem Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Essa porta aqui Opa, porta presa Porta presa, galera Tem um lootzinho pra gente fazer aqui, galera Tem um lootzinho pra gente fazer aqui Vamos ver o que vem de bom aqui, cara Vamos ver o que vem de bom aqui pra gente Tô esperançoso, hein Tô esperançoso Vamos lá Opa, opa Tá, não dá Isso aqui tá bom Isso aqui tá bom Mas podia, que fi Pelo amor de Deus Provavelmente, cara Tá vindo uma atualização aí Provavelmente não Vai vir uma atualização pra abrir Esse setor aqui, cara Pode ter certeza Eles colocaram só pra dar um Uma Uma zoadinha da na gente, né, galera Uma zoadinha na gente Beleza Show de bola Vamos deixar essas paradas aqui, tá Vamos deixar tudo aqui, ó Beleza Vamos comer Cadê? Vamos comer a A latinha de feijão Vamos botar a glockzinha aqui Eu vou pegar a glock e botar na mão Eu vou de glock, galera Eu vou de glock aqui Porque a gente aqui é boladão, tá, galera Vamos ver aqui, ó Se a gente consegue uma caixinha de ajuda aí Alguma coisa desse tipo E essa daqui, ó Essa tá com mira, mano Essa tá com mira Vamos lá Vamos que vamos Essa daqui não é silenciosa Se for silenciosa Eu vou guardar pro bunker, né O bunker não faz invasão, hein Então vamos que vamos aí, ó Boladão Toma equipadão aí Um dedo O dedo só serve pra uma parada Então toda vez que a gente tem que ir A gente tem que pegar o dedo, beleza? E vamos lá, vamos lá Galera, eu tô com a glock aqui Eu vou nesse evento aqui, ó Eu não vou no do motoqueiro, não Eu vou nesse aqui, ó Vamos gastar aqui, ó Vamos no evento da Da Tora de Carvalho Vamos ver ali Pelo menos marcar aí um tempinho ali Pra gente ver o que tem de bom ali, beleza? Brota o like de vocês aí, galera Dá essa moral aí Que, pô, o jogo tá maneiro, cara O jogo tá topzera demais Eu quero ver se eu vou na minha conta Ou na minha outra conta lá Conseguir o dedo também Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Que... Essa varada aí ficou maneiro, tá? Vai dar acesso a outras paradas, né? Caraca aí Tá tendo muita coisa no Last Day, cara Muita coisa mesmo pra você fazer Principalmente você que é iniciante, cara Vai ser topzera demais Você que é iniciante, beleza? Vamos ver qual vai ser Esse evento de Carvalho aí Pra ver se tá bom Tá aparecendo o evento de Carvalho Pra vocês, galera? Deixa nos comentários Se tá aparecendo o evento de Carvalho Pra vocês Vamos ver aqui, ó Mochila, não quero A frutinha aqui Eu já vou pegar a frutinha aqui, né? Vamos comer a frutinha aqui Beleza, show Capotou Vamos matar esse zumbi aí Beleza, show Pega aí, ó Fogueirinha todo vapor, né? Mata esse zumbi aí Não vai dar porrada no tuba não, parceiro Não vai dar porrada no tuba não Vamos lá Pega a raposita Porque a raposita aí, ó Ajuda a gente Caraca Parada diferente aqui, ó Vamos pegar aqui logo esse zumbi aqui Largo aço nele aí Show Show de bola Pegou aí Agora parou de travar Vamos Quebrar logo essas árvores aqui, né, galera? Vamos quebrar essas árvorezinhas aqui De boa, né? Que a gente vai pegando logo a nossa toalhinha de Carvalho Pra gente poder fazer nossas Fabricações lá Beleza, show Não vai Não vai pegar o tuba não, galera Agora não sei se Tava na errada, tá, galera? Aí Tava na errada Não pode, tuba Não pode Beleza, show Quebrou Vamos ver aqui, cara Vamos ver aqui Vamos pegar logo esse zumbi aqui Estão juntinho ali, hein, galera? Estão juntinho ali, ó Ó Boa Peguei ela por trás, aí Show de bola E nem viu, galera Beleza, ó Só na covardia, tuba Só na covardia Cadê o outro? O outro veio correndo, galera O outro veio correndo Beleza, beleza, beleza Peguei um de cada vez Mudou alguma coisa aqui Porque antes vinha todas de uma vez Olha isso, galera Show de bola pra gente aqui Tubarão já chegou Massacrando a menina Massacrou a tadinha Tadinha dela Cadê? Tadinha dela aqui, cara Qual o nome dela? Qual o nome dela? Não diz o nome, beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tadinha dela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto